Sejam muito bem-vindos, estaciandos, estaciandas de todo o Brasil, fora do Brasil também. Eu já me sinto tão à vontade com vocês, de vir dar o meu ponto de vista e trazer essas novidades pra vocês, essas notícias, né? Novidade, normalmente eu encaro novidade como coisa boa. Trazer determinadas notícias pra vocês que eu estou hoje aqui de pijama pra gente bater um papo sobre o nosso temível TCC. Então, provavelmente, se você não tá fazendo TCC, ou você mesmo que tá fazendo TCC, deve estar se perguntando como que tá sendo a apresentação, como que tá esse direcionamento de TCC pra essa galera que tá desenvolvendo TCC agora. Então, vamos lá. Pra quem tá desenvolvendo TCC agora, tem algumas regrinhas pra que você não deixe de se formar por isso. Essas regrinhas variam de acordo com cada, como que eu vou dizer? Varia com cada campus, porque foi um acordo entre a coordenação de determinado campus com o orientador e o orientando. Então, tem gente que fazia questão de apresentar o seu TCC, mesmo que seja via Teams. E tinha pessoas que não gostariam de apresentar pra uma banca online. Eu sou essa pessoa, gente, me desculpa, eu sou essa pessoa. Que eu não sou a louca de passar seis meses trabalhando em um TCC pra chegar em uma tela de computador e apresentar. Eu acho, assim, que pra mim seria ainda mais difícil. Então, eu sou uma dessas loucas que não apresentaria no Teams. Então, vamos lá. Em alguns campos, o acordo com os coordenadores foi o aluno desenvolver o projeto e semanalmente teve o acompanhamento com o seu orientador via Teams, maravilhoso. Inclusive, no meu caso, eu tava fazendo TCC e eu suspendi. Então, como que funciona? Pra alguns campos, entrou em determinado acordo o seguinte, o aluno vai apresentar pra banca examinadora lá no Teams mesmo. Pra quem entrou em acordo com relação a isso e aceitou os termos. Em outros campos, aqui no caso em Brasília, a gente vai apresentar pós-pandemia, porque a previsão é a gente voltar no dia 1º de junho. Então, estaria dentro do prazo pra apresentar na própria instituição, ao invés de apresentar pelo Teams. E caso aconteça da gente não voltar dia 1º, como tá previsto aqui em Brasília, Sim, a galera vai apresentar também pelo Teams. Quem concordou, quem não concordou, vai ficar de stand-by e apresentar somente quando voltar da pandemia. Exatamente isso, minha gente, se você concorda ou não. Aqui em Brasília tem dois campos, que fica um na Asa Sul e fica o de Itaguatinga, que é o que eu estudo, no caso. E a gente tem alguns polos que são em espaços parceiros, né, mais ou menos que chama isso. E conversando com alguns colegas que a gente tem esse contato, pessoas que fazem esse meio que semi-IAD, né, e que estavam com o TCC meio que já pra apresentar agora, as pessoas que são do IAD ou semi-presencial, Então, eles vão reagendar o horário do TCC, vão reagendar e vão seguir as normas corretas, e vão poder fazer a apresentação lá no polo, pra quem faz o IAD ou o semi-IAD. Vale lembrar que tinha os acordos pra você concordar ou não com isso, gente. Então, nem tudo se aplica exatamente em uma só regra, entendeu? Com tudo isso, a Estácio deu essas alternativas, por tanta pressão dos alunos. Primeiro, gente que vê o nervosismo e vê também, você tá trabalhando no TCC há tanto tempo, você quer que, tipo, você quer apresentar, mas ao mesmo tempo você quer ter uma segurança de como que vai acontecer. Então, diante de tudo isso, a Estácio propôs algumas dessas alternativas, né? Então, o que é importante é você conversar diretamente com o seu orientador. Caso o seu orientador não tenha, de fato, um posicionamento, você falar com o coordenador do seu curso, porque aí você tira todas as dúvidas. Porque falar por todos os campos, de modo geral, eu não consigo falar isso pra vocês, mas aqui em Brasília tem acontecido assim. Quem é? Comenta as suas dúvidas aqui do TCC pra me entender melhor o que vocês desejam saber sobre, pra gente ir a fundo e questionar. E a Estácio diz assim, colega, passa pra gente as informações que os nossos seguidores estão querendo saber, tá bom? Eu trouxe esse resumozinho de modo geral pra que vocês possam mais ou menos entender e não ficar tão perdido, tá bom? Então, busquem entender quais foram as alternativas do campus de vocês, tá bom? Um grande beijo, até o próximo programa.